Menos de dois dias, este é o tempo médio para se abrir uma empresa no Brasil atualmente. A tecnologia e a inovação, aliadas a medidas de desburocratização do governo, facilitaram o início de novos negócios no país. O processo de abertura de uma empresa foi facilitado nos últimos anos. A tecnologia reduziu o tempo gasto na tarefa com a popularização da internet e a simplificação dos sites. O empresário ou o cotador meramente entra no portal e ali ele já tem todos os serviços, ele já tem todas as instruções de como deve fazer, tornando bem fácil, bem célebre. Domingos, por exemplo, queria sair da informalidade e abriu uma empresa de consultoria há três meses. O processo foi concluído em apenas dois dias. Se compararmos esse tempo com alguns anos atrás, foi um avanço extraordinário. Abrir uma empresa hoje no Brasil se tornou um fato absolutamente rápido e rotineiro. Hoje, com a unificação dos serviços digitais do governo no portal gov.br e as medidas de desburocratização na área de negócios, tudo ficou mais fácil e rápido para os brasileiros. Foram abertos 1 milhão e 400 mil novos negócios no último quadrimestre, de maio a agosto. É um recorde na história do Brasil.